É isso aí meus amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui com mais esse vídeo. Nesse vídeo queremos, em primeiro lugar, agradecer a vocês por estar curtindo, por estar assistindo o nosso vídeo. E também queremos mostrar para vocês esta lavadora. É uma Brastemp 5kg. Lavadora Smart, Brastemp 5kg, vocês estão vendo aqui pessoal. Essa é uma excelente lavadora, muito boa, torce muito bem, ela centrifuga muito bem. Ela limpa muito minha roupa, mas nós queremos dizer para vocês o seguinte pessoal. Estamos mostrando aqui agora, para que vocês tenham certeza do que estamos falando. Essa lavadora chegou aqui na oficina praticamente abandonada. O pessoal achou que ela praticamente não tem, mas era quase impossível para acertar. Mas nós falamos que gente, é possível para acertar sim. Aí eles falaram que sairia muito caro para consertar essa placa, por vários motivos. Olha aqui, o pessoal meteu o dedo aqui, quebrou tudo, tá? Quebrou tudo. E aqui dentro quebrou também. Olha, a única parte que é mais complicada é comprar esse painel aqui. Não a película, tá? Eu não estou falando desta película que está em cima aqui, olha aqui. Esse plástico aqui. Além desse plástico, existem outras coisas. Existe essa peça aqui, vou arrancar esse plástico para vocês verem. Vou jogar dentro. Isso aqui não presta mais mesmo. Tá? Olha aí. Ela tem que ser assim, olha. Mas o pessoal quebrou, tá? O pessoal quebrou tudo. Meteram o dedo aí e quebraram tudo. Agora, pessoal, ela não inicia aqui, olha. Vai ver, eu mexo aqui, olha. Ela funciona alguma coisa, ela acende alguma luz. Mas ela não consegue iniciar. Ela não consegue mostrar um funcionamento. Porque o botão que liga e inicia está aqui, olha. O pessoal quebrou, arrancou tudo aí. Meteram o dedo aí. Estourou tudo. Agora, eu vou tentar ver se eu consigo ligar ela com uma chavinha, alguma coisa. Para mostrar para vocês. Mas, olha gente, eu quero dizer para vocês, existe conserto sim, tá? Talvez eu consiga mostrar tudo nesse vídeo. E talvez não. Caso eu não consiga mostrar tudo nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês que tem conserto essa máquina, tá? Pessoal, é o seguinte. Eu vou tentar ligar aqui, olha. Porque muitas vezes quando o pessoal quebra tudo aqui, a gente coloca alguma coisa aqui para poder ligar. Mas ela não está alcançando. Vamos ver se com dois pedacinhos de solda eu vou conseguir. Vou tentar aqui um outro esquema, né? Vamos ver se eu consigo com esse arquinho aqui, olha. Ligar ali dentro. Vamos ver se eu consigo. Não é certeza, né, pessoal? Porque o pessoal danificou bastante ela. Então, se isso aqui eu não conseguir, como eu estou explicando para vocês, que talvez seja meio impossível. Eu quero mostrar para vocês que tem conserto essa máquina. Mesmo com toda essa situação. Deixa ela piscando aí. Vocês também que ela está piscando. Eles quebraram tudo. Não tem condições. Agora, eu vou mostrar para vocês que existe jeito de consertar. Vamos levantar isso aqui para cima. Isso aqui ela é encaixada, tá, pessoal? Ela é travada aqui. Ela tem alguns encaixes. Vamos pegar uma chave de fio. Vamos levantar essa parte aqui, olha. Certo? Ela é só encaixadinha. Vamos ver se nós conseguimos dar conta de consertar essa máquina aqui. Eu acredito que sim, né, pessoal? É difícil que nós não consiga resolver aqui. Então, não seria essa máquina que nós não iríamos conseguir consertar. Vamos tirar esses encaixezinhos e a parte mais difícil. E, às vezes, o pessoal cola isso aqui com o Superbond. Daí, fica mais difícil nós arrancarmos aqui, né? Essa aqui é colada. Mas vamos fazer essa cola sair fora. Eles colam o Superbond, né, pessoal? É difícil para o técnico desmontar, né? O pessoal cola porque está se incomodando. Não consegue fazer afirmar, né? Daí, vão colando as coisas com o Superbond para poder tentar salvar a máquina. A gente consegue abrir aqui. Ela está bem colada, né? Agora vai levantar. Comecei a levantar essas travinhas aqui, olha. A gente consegue tirar ela um pouco. A gente aconselha o pessoal a não colar as coisas com o Superbond. Porque o Superbond, depois que cola, é terrível. É só para uma coisa que não vai mais descolar mesmo. Porque você nunca mais precisa tirar, né? Tudo bem. Olha aí. Estamos conseguindo levantar. Essa peça não presta mais mesmo. Está toda quebrada, né? Então, não tem problema que nós desmontemos ela aqui. Aí. Isso aqui é lixo. Não presta mesmo. Agora, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo. Embaixo dessa placa aqui. O que acontece. Como vocês viram, as pessoas apertam em cima aqui até detonar. Até quebrar toda a peça. Aí, aqui embaixo, vocês veem que tem... Não sei se eu estou conseguindo mostrar, porque está meio longe. Olha aqui. Vamos tentar. Aqui nós temos... Embaixo da placa, isso aqui, olha. Em cima, é onde a gente aperta com o dedo para ligar. Vira de perna para cima, de cabeça para baixo. Aí, você vai ter acesso a essa pecinha. Eu vou experimentar encostar a chave aqui e ver se ela vai ligar a máquina. Tá? Só um instantezinho aí. Olha aí, pessoal. Tem que mexer por aqui e ela liga. Olha aí. Observe que parou de piscar. Agora, eu vou ligar aqui, ó. Vou mexer com a chave aqui. Deixa eu acender a lanterna para que vai mais, né? Tá. Aí. Agora, eu vou mexer aqui, ó. Embaixo das patinhas do contato. Olha aqui, ó. Reserva. Essa é a peça aqui que inicia ela. Deixa eu apertar aí para vocês verem. Só um instante aí, pessoal. Tá. Olha aí. Tá piscando. Agora, eu aperto aqui. Ela iniciou. Só que ela desligou. Vamos outra vez. Aqui. Ela liga. E aqui ela inicia. Um toque só, né? Vamos ver se está roncando a bombinha lá atrás. Olha aí, ó. Ela já vai iniciar, né? Isso aqui está muito danificado. Isso aqui está muito danificado. Escuta aí. Parou de piscar. Vou tentar desligar aqui. Olha aí, desligou. Vamos ver se eu consigo ligar aqui. Vou iniciar ela. Vou ligar. Ela vai ficar assim. Olha aí, ó. Tá? O que tem? Olha aí. Desliga. Desliga. Muda tudo. Liga. Tá? Por aqui, ó. Agora vamos selecionar a função. Vamos ver se seleciona. Não seleciona também. O pessoal apertou e quebrou tudo isso aqui, ó. Escuta tudo quebrado. Está em pedaço, ó. Posso quebrar o resto, tá? Isso aqui não tem utilidade mais. Tá, pessoal? Não está nem avançando funções. Por quê? Porque essa peça tem que trocar para poder voltar a funcionar. E é uma peça pequena. Custa R$4, R$5. Olha aqui, ó. Percebe aqui, ó. Pode ver que a luzinha vai apagar logo em seguida quando mexer aqui. Piscou. Iniciou. Não consigo apagar ela de novo. Aí, apagou. Pode ver. Agora eu vou mexer. Vai... Olha aí. Acendeu de novo. Certo? Então, galera, é o seguinte. O que eu quero mostrar para vocês? Tem com certeza a placa. Não precisa você trocar a placa inteira. Vamos desmontar aqui. Tá? Tanto é que se você for trocar essa placa, não é só essa. Tem essa placa aqui. Tem a placa módulo. O módulo que está aqui debaixo, tá? Tem um cabo, um chicote que vem aqui. Tem um módulo. Então, vou mostrar para vocês aqui onde é que eu mexo aqui, ó. Tá? Para ligar essa máquina. Olha aí. Ligou. Pode ver que a luzinha está acesa lá embaixo. O ledzinho, tá? Eu só encosto aqui, ó. Olha aí. Parou de roncar. O BCF quando eu encostar, ela para de roncar. Vou encostar e vai roncar. Olha aí. Agora eu vou encostar. Parou de roncar. Tá ok? Então, eu vou desmontar aqui. Vou tirar os parafusos. Nós vamos trocar essas peças aqui para mostrar para vocês como é fácil arrumar isso aqui. Tá ok? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera.